E aí Cagão Tá muito pra cima Olha aqui, olha aqui Você vê? Para Aí eu me tirava tudo Que cabeça é porquê É doido, velho Mas eu olhava assim, cara Olha que louco, rapaziada Cuidado que sai Então aí, rapaziada, tudo montado já Vai passar nas cordas Só passar nas ligações E agora? Valeu! Puxa, o que vai levantar a gaiola? Tenta... Já testa as cordas Tenta de boa aí Tudo no esquema já Cinco gaiolinhas no total Ó, tá com as lâmpodadas nas gaiolas, hein? Capricha, hein, mano? Show de bola, rapaziada Capricha, hein? Puxinha do balão Puxinha do balão Boquinha da gaiola Engatada, é só esperar daqui a pouco Pessoal pra encher Show de bola, rapaziada Show de bola, hein, rapaziada Show de bola, hein, rapaziada Show de bola, hein, rapaziada Toda sorte pra universo aí Lugarzinho show, hein, mano Não, pode ficar O balão montadão no craft Show de bola, hein, rapaziada Oi Oi, Rafa Aqui, Rafa Vai, vai É Show de bola, rapaziada Show de bola, rapaziada Chau, hein, rapaziada Ó, abanou, hein, rapaziada Sola, hein, rapaziada O bolo chapa, hein, rapaziada Sola, hein, rapaziada Um bolo chapa, hein ARA Show de bola hein rapaz, lapidado de 10 metros, tomo universo Tô louco hein mano ali Montado no craft Fala pra girar um pouquinho né Roda Roda um pouquinho 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 Filho, a tua da piscina, a tua foto não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Toda sorte pra Universo, sabadão aqui no Trump de São Paulo, daqui a pouco tem um jogo do Corinthians, do CK. Alguém tem que vir aqui comigo. Os molequinhos impressionados com drone, pode baixar. Quem tá com o maçarismo? Eu tô aqui, rapaz. Vou xingar, tá rapaziada. Foi, foi, foi. Deixa eu passar o maçarismo. Cadê os informes? Cuidado aqui. Show de bola, rapaziada. Daqui a pouco eu já tô por... aliás, bucha engatada, né? Deixa eu esperar aí. Capricha, hein, pessoal? Dez metrinhos, um capricha, hein, mano? Que da hora, hein, mano? Vai, uma, duas, três, quatro, cinco gaiolinhas. Rapaziada, fogo na bucha. O seu também é bom pra caralho. É o do fogo. É o do fogo, ó. Por que, você falou? Chegou a hora rapaziada, fogo na bucha, toda sorte para o universo. Balão ficou show hein rapaz, decoração, balão bem feito, bem sentado, pelota hein. O fogo já tá ficando legal ali hein. Dez para as oito horas da noite, sete e cinquenta agora. Tá aí pessoal, balão levinho. Vamos lá para baixo. Vai pessoal, uma galinha no alto já. Os caras com GPS ali, pesado bichinho. Não, ligação não tem nada, tá tudo junto para a porta já. Jogão hein mano. Pra esquerda cara. Pra esquerda. Lento assim, eita. Tira esse lento. Tira esse lento. Tira esse lento. Tira esse lento. Vai dando corda cara. Sai também. Tira esse lento. 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 Ih rapaziada, capricho mano. Que céu de bola. Muito aceso ali Show hein rapaziada Tá louco Tá de boa hein mano Segura agora, segura, segura Tá forte, tá forte Segura, segura Calma aí, calma aí, dá mais dois isqueiros Tá forte Show rapaziada Pegou até animia aqui Que isso Forte o balãozinho aí pessoal Olha que show hein rapaziada Os cabelos todos aces Olha que coisa Segura gala aí pessoal Que lua hein, olha Show universo Na cabeça hein Um golzinho bom do AT&T Um cérebro Cabeça cara Azbê quatro horas Caramba, forte as B4, hein? Vou botar mais duas gaiolas, hein, pessoal? Que show, rapaziada! Última galocha, hein, nas Mundial, hein? Show de bola! Parabéns, Tuma Universo! 10 metrinhos, show que deu, hein, pessoal? Sério, capricho, hein, mano? Finalizando o vídeo aqui, um bom fim de semana a todos aí E vamos embora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!